Olá, boa noite a todos. Na semana passada nós encerramos o módulo 3 do curso de História Universal da Igreja. E nós iremos dar uma pausa de duas semanas antes de entrar no módulo 4, sobre a cristandade medieval, que vai começar no dia 8 de novembro. Só que, para que nós não ficarmos sem a nossa live semanal, hoje vocês vão assistir a primeira aula do curso de Patrística da Escola de História da Igreja. Essa aula é sobre a Didaque. Nós vamos disponibilizar o material de apoio dessa aula aqui na descrição do vídeo, então não deixem de conferir o material de apoio. E se você quer ajudar o canal e ter acesso ao curso completo com todas as aulas de Patrística e também todas as aulas do nosso curso de História Universal da Igreja, com os materiais de apoio inscritos, faça sua matrícula na Escola de História da Igreja pelo link que está aqui na descrição. Só gostaria de acentuar que essa aula que vocês terão acesso foi uma aula gravada lá em 2021. Então, a qualidade do áudio não estava tão bom, está razoável, mas não estava um áudio tão bom, a imagem tão pouco, mas o conteúdo é o mesmo, o conteúdo é bom. Espero que vocês gostem. Então, boa aula a todos. Então, pessoal, vamos para a nossa primeira aula, efetivamente, sobre as obras da Patrística. Hoje nós vamos estudar a primeira obra que eu selecionei, que vale a pena ser conhecida por nós. Se trata da Didaque. Mas antes, eu gostaria de dar uma informação que eu esqueci de dar na aula introdutória, que é o seguinte, existe uma obra que muito me auxiliará na elaboração tanto dessas aulas, no planejamento tanto dessas aulas, quanto no curso regulado de História Universal da Igreja. É uma obra que eu estou disponibilizando para vocês em PDF, nos arquivos da aula introdutória da Patrística. Por que eu falei Patrística? Porque o livro se chama Curso de Patrologia. É de um padre português, chamado Padre Insuelas. Ou de um padre espanhol. Não sei se ele é espanhol ou português. O nome parece espanhol, mas enfim, não importa. O que é Patrologia? Qual é a diferença da Patrologia para a Patrística? A Patrística são as obras. E a Patrologia é a ciência que se dedica ao estudo dos padres da Igreja. E isso inclui tanto a pessoa deles, que nós iremos tratar no curso de História Universal. Nós falaremos dos santos efetivamente, de Santo Enato de Antioquia, de Santo Irineu, de São Justino. E aqui, que é como é o curso das obras da Patrística, nós estudaremos as obras deles. Certo? Mas, eu me oriento aqui nesse curso pelo Padre Insuelas, porque ele, quando ele vai falar de cada um dos autores, ele fala, ele faz uma análise da obra. Certo? Então, em todos os documentos, em todos os materiais de todas as aulas, eu disponibilizarei, eu colocarei um trecho no começo, na introdução, tirado da obra do Padre Insuelas. Mas, a respeito da obra, quando foi escrita, o que ela contém, o que ela significa, a importância dela, isso eu tirei dele. E a obra inteira do Padre Insuelas, vocês podem comprar também, é uma obra bonita, foi publicada pela Obras Católicas. Foi editada, recentemente, a gente teve a Obras Católicas, é um livro muito bom. Eu acesso virtualmente, mas já encomendei, está vindo aí, apesar de ter o PDF, eu acho que vale a pena ter essa obra. Mas, eu disponibilizei aí para o PDF para vocês. Certo? É uma obra grande, mais de 700 páginas, mas muito... É uma obra... É um curso mesmo, é uma obra bem, assim, esquematizada e com muitos tópicos e tal. Enfim, é uma coisa muito fácil de ler. É uma obra até mais para consulta do que de leitura, do começo ao fim. Mas, enfim, então, só essa informação que eu queria dar. Hoje, nós iremos estudar a primeira obra da Patrística. Que é considerada por muitos a primeira obra da Patrística, dependendo de quando ela foi escrita. Que se chama, que se trata da Didaqué. A Didaqué, ela está editada aqui, nesse volume da Paulo, dos Padres Apostólicos. A Didaqué está a partir... É um documento muito... Então, eu praticamente lerei muitos trechos aqui com vocês. Porque vale a pena. Ao contrário de alguns livros, bem mais grossos que esse que nós estudaremos adiante. Esse aqui dará, né, para a gente ler. São poucas páginas. Mas, aqui nessa edição, vai da página 343 até a página 360. Ou seja, 17 páginas apenas. Mas esse é um documento muito importante. Por quê? Antes de mais nada, o que é Didaqué? Um outro nome, Didaqué, é uma palavra grega, que muitos se traduzem por Instrução dos Doze. Instrução dos Doze Apóstolos. Doutrina dos Doze Apóstolos. Por quê? Se trata, simplesmente, do primeiro Catecismo, onde que se tem notícia. Não se sabe quem escreveu. Já teve um monte de teorias a respeito de quem escreveu, mas tudo não passa de suposição. Isso nós nunca sabemos quem escreveu a Didaqué. Alguns dizem que foram os próprios apóstolos, mas não dá para saber. Mas era um livro de importância, que era dada uma grande importância na Antiguidade. Muitos, inclusive, consideraram a Didaqué um livro inspirado. Antes de acontecer a definição oficial do cânon do Novo Testamento, muitos consideravam a Didaqué como um dos livros inspirados por Deus. A Igreja entendeu que não, mas só de ter gente que assim pensava, dá para ver qual é a importância desse livro, desse documento. E ele foi muito citado por muitos padres da Igreja, nos primeiros séculos. Ele foi citado por Tertuliano, ele foi citado por... Tertuliano, não. Ele foi citado por Clemente de Alexandria, ele é citado na Epístola do Pseudo Barnabé, ele foi citado por Origenes e por muitos outros autores, só que ele se perdeu por mais de mil anos. A única coisa, as únicas informações que a gente tinha eram trechos citados por esses autores. Até que, por pura coincidência, o texto na íntegra em grego foi descoberto em 1872 ou 73, em Constantinopla. A Didaqué foi encontrada depois de mais de 1.500 anos perdida. E nós temos hoje, graças a Deus, o texto para estudá-lo. E ele é muito precioso mesmo. Como eu disse, não se sabe quem escreveu e também não se sabe quando foi escrito. Alguns colocam um raio de mais ou menos 70 anos. Alguns entendem que ela foi escrita entre mais ou menos o ano 80 e o ano 150. Outros abarcam entendendo que ela foi escrita entre o ano 50 e o ano 160. Mas, talvez a opinião mais adequada seja que ela foi escrita ainda na época apostólica. Que ela foi escrita entre o ano 80 e o ano 100. Por quê? Porque as informações que ela traz a respeito da igreja correspondem muito ao estado da igreja no final do século I. Ou seja, é um documento que foi escrito, um catecismo que foi escrito, baseado no que foi aprendido, pelo que o autor aprendeu dos apóstolos, ainda quando alguns dos apóstolos viviam. Então, é realmente um documento muito importante. E se trata de um documento muito importante também, por causa de uma outra coisa, e que eu acho mais bonito nele. É o seguinte. Ela foi escrita quando ainda não se tinha os evangelhos escritos. Certo? A pessoa que escreveu, provavelmente, por uma coisa que ela fala ali adiante, muito provavelmente não havia o evangelho escrito. Porém, isso que é bonito, muitas vezes são citadas na íntegra palavras de Jesus. Ou seja, que essas pessoas aprenderam e que estariam desse jeitinho lá nos evangelhos. Ou seja, é um documento, às vezes, talvez escrito antes do evangelho de São João, com certeza, talvez. Com certeza, talvez. Por certo, foi escrito antes do evangelho de São João. E traz aqui algumas palavras de Jesus que a gente encontrará nos evangelhos. Então, é muito bonito isso. Bom, então, como que ela se divide? É possível dividir a didaquia em quatro partes. Uma parte de teologia moral, ou seja, a parte da teologia que orienta o fiel, como ele deve se comportar, como nós devemos agir para ganharmos o céu, como um cristão deve agir. Isso é entre o capítulo 1 e o capítulo 6. Em seguida, tem uma análise litúrgica ou sacramental, uma instrução litúrgica ou sacramental, que é a segunda parte, entre o capítulo 7 e o capítulo 10. Por fim, no terceiro, terceira parte, a respeito da vida da comunidade, ou seja, alguns aspectos de ordenação disciplinar da comunidade. E, para concluir, que é um capítulo apenas, o capítulo 16, uma exortação à perseverança na fé e um resumo a respeito do fim do mundo. Então, essas quatro partes se subdividem à didaquia. Começando aqui nessa primeira parte, que trata da teologia moral, que se trata da própria... do que o cristão deve fazer e do que ele não deve fazer, o autor... Eu digo o autor porque a gente não sabe quem escreveu, né? O autor, ele... contrapõe, para explicar como o cristão deve viver, uma expressão... Ele usa assim... Ele contrapõe dois caminhos. Ele começa dizendo assim... A primeira frase da didaquia é... Existem dois caminhos. Um é o caminho da vida e o outro da morte. A diferença entre os dois é grande. Então, ele fará uma contraposição do que é o caminho da vida, o caminho do cristão, e o caminho da morte. O caminho do pagão, do mundano, daquele caminho para o inferno. Um caminho para o céu, a vida, e o outro caminho para o inferno, a morte. E ele faz uma série de contraposições. Dentro do caminho da vida, o que aquela pessoa que segue o caminho da vida faz, ou seja, prescrições positivas, e o que a pessoa que segue o caminho da vida não faz? Prescrições negativas. E ele começa resumindo o caminho da vida. Ele diz... O caminho da vida é esse. Em primeiro lugar, ame a Deus que vos criou. Em segundo lugar, ame seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a palavra de Jesus no Evangelho. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que é semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Não faça a outro nada daquilo que não queresse que faça a vós. E, em seguida, ele traz, ele reproduz uma série de prescrições positivas que nosso Senhor diz no Sermão da Montanha. Bendizer àqueles que o amaldiçoam, rezar pelos inimigos, jejuar pelos que perseguem, amar os inimigos. E usa até aquela expressão que Jesus usa. Não é com efeito? Se amais aqueles que vos amam, que graça mereceis? Os pagãos não fazem o mesmo? Jesus diz a mesma coisa. Jesus diz exatamente isso no Sermão da Montanha. Quanto a vós, amais aqueles que os odeiam e não terão nenhum inimigo. Então, são alguns conselhos, conselhos evangélicos que nosso Senhor traz e que a Judáquia aqui reproduz antes mesmo de existir o cano do Novo Testamento todo escrito. Não se deixeis levar pelas paixões. Se alguém lhe dá uma bofetada na face direita, ofereça-lhe também a outra face e sereis perfeitos. Ele diz várias coisas aqui que Jesus diz mesmo no Evangelho, no Sermão da Montanha. Se alguém pedir para te acompanhar por um quilômetro, acompanhe dois. Se alguém tira o seu manto, entregue também a túnica. Mesma coisa que Jesus diz. Dê a quem te peça e não peça para devolver. E ele traz até uma coisa interessante que ele fala a respeito da esmola de uma pessoa que pede esmola sem precisar. Ele diz que se deve dar uma esmola para a pessoa que pede, só que se a pessoa que pede não precisa, ela terá que responder para aquilo diante de Deus. Mas, enfim, então essas são as prescrições positivas, são aqueles conselhos evangélicos. Agora, há também as prescrições negativas. Ou seja, aquilo que o cristão não pode fazer. Aí ele lista, fala vários. Não matar, não cometer adultério, não correr pelos jovens, não fornicar, não roubar, não praticar magia, não feitiçaria. E, olha só, a primeira a primeira condenação oficial da igreja, não oficial, mas a primeira vez que é uma, um documento da igreja diz claramente contra o aborto, não mate a criança no seio da sua mãe, nem depois que ela tenha nascido. Ou seja, condena tanto o aborto quanto o infanticídio. Não seja duplo no pensar e no falar, que sua palavra não seja falsa ou vazia, não seja avarento, nem ladrão, nem fingido, nem malicioso, não seja colélico, não seja cobiçoso das mulheres, não evite falar obscenidades, não olhe com malícia, não seja dado adivinhação, encantamento, astrologia, purificação, não seja mentiroso, não seja ávido de dinheiro, não cobisse a fama, não seja murmurador, porque a murmuração leva a blasfêmia, não seja insolente, e não se engrandeça a si mesmo, nem se entrega à insolência, não se junte com os grandes, mas converse com os justos e pobres, enfim. E ele encerra trazendo aqui algumas virtudes próprias do cristão. A mansidão, a paciência, a humildade e a resignação à vontade de Deus, concluindo, aceite como boas as coisas que lhe acontecem, sabendo que nada acontece sem o consentimento de Deus. e ainda nesse caminho da vida, ele traz algumas obrigações da pessoa, do homem, do cristão, em face da igreja, em face da comunidade. E ele começa dizendo uma coisa que é muito importante, ele fala assim, e é muito importante para a gente compreender o momento que esse documento foi escrito, meu filho, lembre-se dia e noite daquele que anuncia a palavra de Deus para vós e honre-o como se fosse o próprio Senhor. Ou seja, nessa época aqui, claramente, o evangelho, a pregação católica era feita apenas por via oral, porque se fala daquele que anuncia a palavra de Deus. Não havia, de fato, livro escrito. Aí fala muito da necessidade, isso é uma característica muito grande da igreja antiga e que talvez nós perdemos um pouco, o senso de comunidade, o senso de pertencimento à igreja, fala de estar sempre na companhia dos fiéis para encontrar apoio nos outros, a gente vai considerar que isso foi escrito no momento em que a igreja era perseguida, não provocar divisão, não seja como aquele que estende a mão na hora de receber e retira na hora de dar. E aqui tem alguns aspectos dessas prescrições positivas que eu acho que vale a pena trazer, que vale a pena mencionar, porque são aspectos que demonstram como que a fé católica alguns aspectos da fé católica que posteriormente algumas heresias como as protestantes questionariam já estão aqui. O primeiro é o caráter reparador da vida cristã, ou seja, que nós nas nossas ações virtuosas ou ações feitas por Deus, elas têm valor para Deus. O protestantismo de negará isso, não é? Mas está aqui, Ande, daqui, no primeiro século dizendo o contrário. Olha o que ela fala. se ganhais alguma coisa com o trabalho de vossas mãos, ou seja, se alguma coisa que você ganha por trabalhar, ou seja, um bem que você adquirir pelo seu trabalho, ofereça-o, ou seja, dê uma esmola à igreja, à comunidade, ao pobre, como reparação por seus pecados. Ou seja, está aqui colocando uma obra, uma obra com valor salvífico, como reparação por seus pecados. Está no capítulo 4 da Didaquê, no versículo 6. Então, é justamente aquilo que diria Santiago na sua carta. Até sem obras é morta. Então, tem aqui uma clara definição do valor meritório das obras e o caráter reparador, como reparação por seus pecados. isso é completado pela forma como é terminado o capítulo 4, ou um dos últimos versículos, do capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu não sei se é possível usar essa expressão versículo, que normalmente a gente usa para a Bíblia, mas nessa edição aqui ela está toda subdividida em capítulos e versículos. deteste toda hipocrisia e tudo que não seja agradável ao Senhor. Não viole os mandamentos do Senhor. Guarde o que recebestes sem nada acrescentar ou tirar. Ou seja, uma clara ordem de que os mandamentos devem e precisam ser cumpridos. E um terceiro aspecto que eu queria mencionar aqui a respeito dessas prescrições do caminho da vida é como que apesar de a comunidade da igreja, a igreja, os membros serem tão unidos e tão disponíveis uns aos outros, como que a didaquia aqui já traz aquele princípio essencial da própria doutrina social da igreja que é a igualdade dos homens esperante deus, certo? Mas as desigualdades naturais da vida. Porque hoje em dia, como a gente vive no mundo pós-revolução francesa, a igualdade é um valor em si mesmo, só que a igreja nunca pensou que a igualdade é um valor em si mesmo. existem desigualdades naturais. Existem igualdades justas e igualdades injustas. Existem desigualdades justas e desigualdades injustas. Está aqui na didaquia um princípio de desigualdade. Que princípio é esse? O senhor, ou seja, o patrão, não dê ordens com rudeza ao seu servo ou à sua serva, pois eles esperam o mesmo Deus que vós. Ou seja, a igualdade dos dois perante Deus, claro aqui. quanto a vós servos, sejam submistos aos seus senhores com respeito e reverência como a imagem de Deus. Está aqui. A visão católica a respeito da igualdade dos homens perante Deus, Senhor, como diz São Paulo, não há mais Senhor nem escravo, nem... Perdão. Não há mais escravo, nem livre, nem grego, nem judeu. É isso, porque todos são iguais perante Deus, mas existem aqui desigualdades naturais, e uma delas é entre o Senhor e o servo. Tem uma instrução aqui a respeito dos pais, que eles não se descuidem do seu filho ou de sua filha, pelo contrário, instrua-os desde a infância no temor de Deus. Um outro aspecto aqui do caminho da vida que eu queria ressaltar é a confissão. confesse as suas faltas na reunião dos fiéis e não comece a sua oração com má consciência. Isso aqui é interessante, não é? Eu vou falar disso no curso de História Universal, mas a confissão na Igreja Antiga ela era pública, não é? Quando alguém pecava, a confissão era feita publicamente. A confissão auricular, ou seja, no ouvido do padre, surgiu só no século... Surgiu não, se disseminou mesmo a partir do século VII, como São Colombano. isso não é confissão, essas demoníacas confissões, falsas confissões comunitárias, não. Não é isso. Aqui, não é o padre lá, todo mundo rezando e pedindo perdão. Não é isso, não. É a pessoa confessando, falando o seu pecado diante de todo mundo e o sacerdote abençoando, absorvendo. Era assim que era o sacramento da confissão, não é? Confesse as suas faltas, enfim, esse é o caminho da vida, ou seja, tudo isso aqui é o que o cristão deve fazer para se salvar. E aí, no capítulo 5, ele fala sobre o caminho da morte. Ele lista um monte de pessoas, um monte de, perdão, um monte de atos que são do caminho da morte. Homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, feitiçarias, rapinas, enfim, um tanto de gente. E lista as pessoas que estão no caminho da morte. Aqueles dos quais está longe a calma e a paciência, os amantes das coisas vãs, ávidos de recompensa, que não se compadecem do pobre, que não se importam com os atribulados e não reconhecem o seu Criador. Ou seja, são as pessoas que não cumprem os mandamentos, que não amam a Deus e não amam o próximo. Enfim, esse é o caminho da vida e esse é o caminho da morte. E após listar tudo isso, exorta aí o leitor a se afastar de tudo. Filhos, afastem-se de tudo isso. Essa é a primeira parte da Didaquê, que é uma parte de teologia moral. Os dois caminhos. A segunda parte da Didaquê é sobre ordenação, sobre organização, celebração dos sacramentos e de alguns atos de piedade. É algo muito resumido. Como eu disse, é um texto muito curto, bem resumido. Trata primeiro do batismo. Quanto ao batismo, procedemos assim. Depois de ditas todas essas coisas, ou seja, depois que, nesse caso aqui, nessa época, o batismo de criança era algo muito raro, porque não haviam ainda famílias cristãs, haviam pessoas que se convertiam. Então, a pessoa primeira era catequizada, em segunda é batizada. Se batiza em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não tiver água corrente, que se batize por aspersão. Derrame três vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. e também fala que aquele que batiza e aquele que iria ser batizado deveriam jejuar antes da celebração do sacramento. Fala para não jejuar como os hipócritas. Na oração, exorta o leitor a rezar o Pai Nosso. Está aqui. A fama do Pai Nosso antes ou ao mesmo tempo em que os evangelhos eram escritos. e fala para se rezar dessa forma três vezes por dia. Rezar o Pai Nosso três vezes por dia. E no capítulo nove, trata da missa, trata da Eucaristia. Traz aqui uma fórmula eucarística primitiva, como era oferecido, o sangue e o corpo de Cristo. e aqui traz claramente o caráter espiritual da Eucaristia e dizendo que ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Porque sobre isso o Senhor disse não deem as coisas santas aos cães. E depois, e aqui essa oração é bem bonita, se recomenda uma oração de ação de graças após a Eucaristia, após a comunhão. E aqui ele cita uma oração de ação de graças que provavelmente era recitada na igreja local de onde o autor era. Nós te agradecemos Pai Santo por teu santo nome que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento pela fé e mortalidade que nos revelastes por meio de teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa de teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam a nós, forem, ou seja, aos cristãos, deste uma bebida e uma comida espirituais. Uma vida eterna por meio do teu servo Jesus. Antes de tudo, nós te agradecemos porque és poderoso. A ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu temor. Reúne dos quatro ventos essa igreja santificada para teu reino que lhe preparaste porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Osana ao Deus de Davi, quem é fiel venha, quem não é fiel converta-se. É bonito isso, né? Quem é fiel venha, quem não é fiel converta-se. Essa é a fé da igreja, né? Maranatá. Amém. Então, essa parte da ordenação dos sacramentos da liturgia é curto, né? E, por fim, a terceira parte é sobre a organização da comunidade, da igreja local. E começa logo dizendo aquilo que São Paulo dirá. Se alguém vier a ter voz ensinando tudo o que foi dito antes, deve ser acolhido. Mas, se aquele que ensina for perverso expuser outra doutrina, não lhe dêem atenção. É aquilo que São Paulo diz, né? Se vier mesmo que venha um anjo do céu que te diga uma coisa diferente da que dissemos, anátema seja, ou seja, expulsa. O que está fora da fé, mesmo que se aparecer uma pessoa falando que vem o nome de Deus, mas está pregando uma coisa diferente do que foi dito até aqui, não dê atenção. Porém, o outro, né? Se ele ensinar para estabelecer a justiça e o conhecimento do Senhor, deveis acolhê-lo como ao Senhor. E traz também muitas orientações aqui, muitos, assim, alguns versículos a respeito da profecia, porque a gente tem que entender uma coisa. Na igreja antiga, principalmente na era apostólica, Deus suscitou para que a própria igreja se enraizasse grandes prodígios dentro da igreja, para que mais pessoas se convertessem, para que a igreja crescesse. Suscitava muitos carismas. Então, o dom da profecia era algo muito mais comum. Com o tempo, deixará de ser, porque a igreja se enraizará nas almas e não será mais necessário que esses dons se manifestem com a frequência como se manifestavam no princípio. E, por isso, ele traz aqui algumas orientações a respeito da profecia, para tomar cuidado com os falsos profetas e saber discernir os verdadeiros profetas. Fala também sobre a... sobre a... ainda no âmbito da vida comunitária, interessante que se uma pessoa que é cristã e que estivesse de passagem fosse para chegar-se na comunidade, que ela fosse acolhida e que, depois de alguns dias, fosse embora. Se ela quisesse ficar, que ela trabalhasse. E mesmo aquele... Isso que é interessante, porque, no começo, os clérigos, tanto os bispos, quanto os presbíteros, quanto os diáconos, eles tinham profissão. com o tempo, eles se dedicaram integralmente à igreja. Agora, diz aqui, no começo, se uma pessoa aparece dizendo que é um sacerdote, se não tiver profissão, tome cuidado com ele, para que um cristão não viva ociosamente entre vocês, ou seja, que ele não seja sustentado por todo mundo enquanto ele não trabalha. É interessante isso. Se ele não quiser aceitar isso, é um comerciante de Cristo. Tenha cuidado com essa gente. É aquilo. A pessoa está lá pregando para receber dinheiro. É um comerciante de Cristo. Toma cuidado com essa gente. Aquilo que Santo Agostinho dirá. Se o pregador prega para receber, ele não vai recompensar, não vai receber a recompensa da vida eterna. Não é? Por causa daquilo. Ah, então não pode a pessoa que está pregando receber por estar pregando? Não. Óbvio que pode. Santo Agostinho diz. Claro que pode. Porque a pessoa precisa se sustentar. A questão é, quando ela coloca o objetivo dela no sustento. Quando ela coloca a pregação como um meio para o sustento. E não o sustento como um meio para a pregação. espero que tenha ficado claro. Não é que a pessoa não pode ser sustentada, não pode receber. Não pode ser o objetivo dela pregar. Aqui não. Aqui, antes ainda era mais radical. É que não seja um comerciante de Cristo. Se a pessoa está lá, ela trabalha também. Traz aqui algumas orientações a respeito a respeito do sustento. E fala ainda da celebração, da data da celebração da Santa Missa, que é o dia do Senhor. Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão. Para ação do pão. Era o nome da missa no começo. E agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de você seja puro. Ou seja, aqui, claramente, o caráter sacrifical da Eucaristia. Logo depois, ele repete a palavra sacrifício. Aquele que está de briga com... Aquele que não está bem com seu companheiro, não. Se juntará a vós antes de ter se reconciliado, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Traz, por fim, algumas orientações sobre a escolha dos bispos e dos diáconos. Escolham bispos e diáconos dignos do Senhor. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, porque eles também exercem para vós o ministério dos profetas e dos mestres. Corrijam-se mutuamente, não com ódio, mas com paz, como há no Evangelho. E ninguém fale com nenhuma pessoa que tenha ofendido o próximo. Que essa pessoa não escute nenhuma palavra de voz até que se tenha arrependido. ou seja, claramente, aquela correção fraterna a que fala o Evangelho. Se a pessoa não se corrige, que ela seja afastada da Igreja até se corrigir. Façam suas orações e esmolas e todas as ações da forma que tem no Evangelho de nosso Senhor. Essa é a terceira e penúltima parte da Didaquê. E a quarta parte se trata de uma exortação de uma exortação à perseverança e um resuminho do que será o fim do mundo. Vigiem sobre a vida de vós. Não deixem que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins. Fiquem preparados, porque não sabeis a que hora o Senhor vosso vai chegar. Ou seja, preparem-se, porque a qualquer hora o Senhor pode voltar. Reúnam-se com frequência para procurar o que vos convém. De nada vos servirá todo o tempo que estiveram na fé se no último momento não estiverem perfeitos. Olha que coisa interessante. De nada valerá todo o tempo que estiverem na fé, todas as obras de virtude que vocês fizeram se naquele último momento ou você não estiver perfeito. E aí, narra rapidamente em poucos, em cinco versículos, o que acontecerá no fim do mundo. Os homens crescerão em justiça, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então, aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus, o anticristo, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. E aí virá a prova. Os verdadeiros fiéis se manterão fiéis a Deus, enquanto outros se perverterão, crerão no anticristo e perecerão. E depois disso tudo aparecerão os grandes sinais. A abertura no céu, o toque da trombeta e, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Então, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Aí a volta de Cristo para os ía. então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens no céu. Assim acaba a didaquia. Como vocês podem ver, é um documento muito simples, muito pequeno. Nada comparado a algumas outras obras que nós iremos estudar ao longo desse curso de patrística. Mas ele, de alguma forma, resume o que é a vida cristã no sentido de que coloca a a essência da vida cristã como essa ideia de caminho. Ele fala do caminho da vida e do caminho da morte. Toda a vida cristã, todas as prescrições que são apresentadas ali, é para orientar o fiel a andar no caminho da vida. São para orientar o fiel a andar no caminho da vida. Por quê? E ele conclui magistralmente mostrando que se você não estiver caminhando, se naquele último momento você estiver fora do caminho, se você colocar o seu pé no caminho da morte e se o Senhor voltar naquele momento, não adiantará. Bom, então, essa é a didaquia. É um documento preciosíssimo. Como eu falei, nós não sabemos que ele escreveu, mas que vale a pena ser lida, meditada, e tudo que ali está é claramente o Evangelho. Então, nós concluímos aqui nossa primeira aula do estudo da Patrística. A próxima aula, nós estudaremos um documento mais extenso, mais elaborado, que foi que é o primeiro escrito papal que nós temos notícia depois das cartas de São Pedro, que é a carta de São Clemente, primeiro, quarto papa, também conhecido como São Clemente, romano. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Como eu expliquei no início do vídeo, essa primeira aula do curso de Patrística, no qual nós estudamos 36 obras importantes dos padres da igreja. Nós já temos disponíveis 24 aulas sobre as seguintes obras. A de Daquê, que vocês assistiram hoje, a carta aos Coríntios do papa São Clemente I, as sete cartas de Santo Inácio de Antioquia, a carta de Ogneto, a apologia de Santo Aristides, a primeira apologia de São Justino, a segunda apologia de São Justino, o tratado sobre a ressurreição dos mortos de Atenágoras, os livros três, quatro e cinco de Contra as Heresias de Santo Irineu, a demonstração da pregação apostólica de Santo Irineu, a exurtação aos gregos de Clemente de Alexandria, o livro I do pedagogo de Clemente de Alexandria, o livro I de Contra Céus de Orígenes, a tradição apostólica de Santo Hipólito de Roma, o apologético de Tertuliano, a donalidade da igreja católica de São Cipriano contra os pagãos de Santo Atanásio, sobre a encarnação do verbo de Santo Atanásio, a carta aos jovens sobre a utilidade da literatura pagã de São Basílio, a humilha sobre o desapego das coisas mundanas de São Basílio também, a humilha sobre a humildade de São Basílio também, a autobiografia de São Gregório de Nazianziano e a morte e a ressurreição de São Gregório de Niça. Nós iremos dar, a partir do mês de dezembro, continuidade ao curso e disponibilizar mais 12 aulas, a grande catequese de São Gregório de Niça, sobre os mistérios de Santo Ambrósio, sobre o sacerdócio de São João Crisóstomo, o tratado contra a vigilância de São Jerônimo, o soliloque de Santo Agostinho, o da vida feliz de Santo Agostinho, os livros 14 e 15 da Cidade de Deus de Santo Agostinho, o comunitório de São Vicente de Lerã, o Toma Flaviano de São Léon Magno, a regra pastoral de São Gregório Magno e o tratado sobre as imagens sagradas de São João da Maceno. Enfim, é um curso extenso que tem o objetivo de colocar os nossos alunos em contato direto com as obras dos padres da igreja. Se você quer ter acesso a esse curso, bem como ao curso de História Universal da Igreja e aos outros cursos de aprofundamento, faça já a sua matrícula na Escola de História da Igreja pelo link que dá na descrição. Espero você!